Novo refresco no bolso do consumidor. O índice que mede a inflação oficial do país desacelerou de dezembro para janeiro. O IPCA fechou o primeiro mês do ano com alta de 0,29%. A menor variação para meses de janeiro desde a criação do Plano Real em 1994. O IPCA tem características que permitem fazer uma verdadeira radiografia da inflação. Ele é calculado a cada 15 dias. A apuração ocorre nas 11 principais regiões metropolitanas do país. E ele mede a variação de preços para famílias com renda mensal de até 40 salários mínimos. Gasolina, etanol e alimentos de consumo em casa, como tomate e batata inglesa, foram os responsáveis pelo aumento do IPCA no mês passado. Já energia elétrica e passagens aéreas jogaram índice para baixo em janeiro. Houve uma influência forte da energia elétrica que veio negativa em função dessa mudança de bandeira tarifária da vermelha para marum para verde agora em janeiro. Então a energia elétrica teve um impacto de menos 0,17% no índice do mês, impacto negativo, ajudando a segurar essa taxa. Nas redes sociais, o presidente Michel Temer comentou o resultado. Disse que o país saiu da maior recessão da história e segue avançando na direção certa. Este economista vai na mesma linha. Ele estima que a inflação vai ficar abaixo do centro da meta do Banco Central, que é de 4,5% para este ano. É um cenário de inflação baixa, o índice de janeiro veio melhor do que o esperado, mas mostra também a consistência da economia e a possibilidade de reduzir mais a taxa jurídica e fazer com que o...